Se nós podemos apontar um mito sobre rotina de estudo para concurso, certamente a crença de que existe uma quantidade mínima ou máxima de horas de estudo por dia é uma das principais concorrentes ao título. Nesse episódio eu vou te responder a uma das maiores dúvidas dos estudantes, que é quantas horas de estudo por dia são necessárias para conquistar a aprovação em um concurso público. E hoje eu quero te mostrar porque a resposta a essa pergunta pode fazer uma grande diferença para os seus estudos. Na verdade, não existe uma resposta fixa. Ela varia de acordo com a realidade individual e vai depender de uma série de fatores como por exemplo se você já estuda há algum tempo, se você já possui conhecimento sobre as disciplinas que serão cobradas na sua prova, além disso a quantidade de matérias a serem estudadas também tem grande influência. E obviamente um item muito importante também conta, o tempo disponível que você tem para estudar. O tema do podcast de hoje é um divisor de águas. Mas quando você adquirir clareza sobre a quantidade ideal de horas de estudo por dia que você deve penhar no seu projeto de aprovação, você terá praticamente encerrado o seu ciclo de planejamento de estudos. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou o mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. A grande verdade é que não existe uma quantidade mínima ou máxima de horas a serem estudadas por dia. O tempo que você deve dedicar aos seus estudos diariamente varia muito. Você precisa entender que a resposta à pergunta feita no início desse episódio vem de uma noção que você adquire ao conhecer a sua realidade. E conhecer a sua realidade significa basicamente levantar informações importantes sobre o seu concurso. Alguns especialistas costumam estimar uma média de tempo de preparo da seguinte forma. Para os concursos de nível médio, você deve estudar duas horas por dia durante aproximadamente três meses para ser aprovado. Já nos concursos de nível superior, esse tempo sobe para seis meses de estudo. Para chegar a essa conclusão, são levados em consideração tanto a quantidade de matérias quanto seu nível de dificuldade nas questões da prova. Eu não concordo com essas conclusões, pois elas são muito genéricas. Então, durante todo esse episódio, eu vou te ensinar a estimar a quantidade ideal de horas de estudo para você. Assim, o seu planejamento será sólido e voltado para a sua realidade. Veja um cálculo simples para estimar quanto tempo você levará para finalizar, por exemplo, uma determinada matéria do seu concurso. Vamos supor que você tenha que estudar matemática para a prova do seu concurso, você adquiriu uma apostila que contém 100 páginas de teoria para estudar todo o conteúdo. Você consegue estudar, por exemplo, 5 páginas a cada uma hora de estudos e reservou 2 horas por semana para estudar matemática. Então, você estudará 10 páginas por semana. Se nós continuarmos o cálculo, você levará 10 semanas para finalizar o estudo teórico de matemática, ou seja, algo em torno de 70 dias, o que dá um pouco mais de 2 meses. Saber estudar é fundamental para obter um alto rendimento na prova e figurar entre as primeiras posições na classificação do concurso que você deseja obter na sua aprovação. O cálculo de horas é importante para estimar quando você vai finalizar todo o conteúdo teórico e vai passar para uma fase de aprimoramento que serve para aumentar o seu nível de conhecimento e obter maturidade em resolver provas. Porém, toda essa teoria cai por terra se você estudar da forma errada. Pois mesmo que você disponha de 10 ou 12 horas de estudo por dia, você renderá menos do que renderia se tivesse apenas 2 horas por dia, se usasse esse tempo de forma estratégica. Por isso é importante você acompanhar o nosso podcast e ouvir todos os episódios. No momento em que eu estou produzindo esse capítulo, nós estamos finalizando o módulo de planejamento. E a próxima etapa será focada em como ser mais produtivo nos estudos, ou seja, como aprender mais em menos tempo. Então, vamos voltar à pergunta inicial do episódio de hoje. Qual a quantidade ideal de horas de estudo diário? E a resposta é muito simples. Depende. E talvez você se pergunte, mas como assim? Muito bem, não existe uma quantidade máxima nem mínima de horas de estudo por dia. Tudo vai depender da sua disponibilidade para estudar, da quantidade de matérias, seu nível de conhecimento, se você já sabe estudar. Mas se você ainda não se convenceu, o ideal é que você estude o máximo que você puder, com o máximo de rendimento e máxima capacidade de produtividade e com o mínimo aceitável de qualidade de vida. Sempre priorize o equilíbrio entre a sua saúde física e a sua saúde mental. Além disso, se for o seu caso, preocupe-se em manter a sua vida familiar em perfeita harmonia e permita-se momento de lazer, momento de diversão. Afinal, você continua tendo uma vida mesmo sendo um concurseiro. Agora você vai entender por que eu discordo da afirmação de que existe um tempo fixo para ser aprovado em um concurso. Aquela afirmação de 3 meses para nível médio e 6 meses para nível superior. E talvez você até concorde comigo. Vamos continuar falando sobre as suas particularidades individuais como estudante. Seguramente eu posso afirmar que você tem mais facilidade e aptidão para determinados conteúdos. Esse aspecto também influencia diretamente na sua quantidade de horas de estudo. E você precisa levar isso em conta também na hora de ajustar o seu tempo. Se nós voltarmos ao exemplo da matemática, quando nós calculamos um prazo de aproximadamente 70 dias para encerrar o conteúdo teórico. Imagine que você goste muito de matemática e tenha facilidade em aprender. Sua velocidade de estudo poderia ser de 10 páginas por hora de estudo, ou seja, o dobro do rendimento normal. E com 2 horas de estudo diário, o tempo total para finalizar matemática seria de 5 semanas. Ou seja, aproximadamente 35 dias, pouco mais de um mês. Por isso é importante considerar também o seu conhecimento prévio ou a sua própria aptidão com as matérias a serem estudadas na hora de escolher um concurso para você. E quando eu digo considerar, não quer dizer que você deva somente usar esse critério para escolher um concurso. Nada disso, ok? Sempre respeite os seus sonhos, respeite as suas vocações na hora de escolher a sua futura profissão. Nos episódios anteriores dessa série sobre planejamento de estudos, nós falamos muito sobre como determinar o seu tempo disponível para estudar, além de soluções práticas para aumentar esse tempo. E de forma resumida, nós podemos afirmar que é tudo uma questão de organização e de prioridades. Se você perdeu algum desses episódios, volte e ouça na sequência para aprender a ter um estudo organizado. E apesar do episódio de hoje ser voltado para os aspectos da quantidade de horas de estudos, isso é sim muito importante. Mas eu me sinto responsável por fazer algumas ressalvas, pois somente ocupar todo o seu tempo livre com a atividade de estudo e viver no limite por si só não garante a sua aprovação. Quando eu falo em horas de estudo, eu gostaria que você considerasse esse tempo como de efetivo estudo, ou seja, aquele tempo usado somente para estudar. Tire do seu cálculo o tempo que você assiste aulas ou passa arrumando seu material de estudo. Desconsidere também os intervalos, as idas ao banheiro, as pausas para a água, pausa para o café. Considere seu tempo líquido de estudos. Além disso, a sua preocupação deve sempre ser voltada para a qualidade dos seus estudos, pois não adianta você fazer um mau uso do seu tempo. 2 horas de estudo bem produtivas valem mais do que 6 ou 8 horas de estudo sem nenhum rendimento. Mas, obviamente, se você puder estudar 8 horas por dia com alto rendimento, melhor para você. Muito bem, agora é hora de resumir todo o conteúdo do nosso episódio de hoje. E você, hoje, aprendeu basicamente qual a quantidade de horas de estudos ideal para obter a sua aprovação em um concurso público sobre 4 aspectos. O primeiro aspecto que nós vimos foi justamente sobre a noção exata do tempo, ou seja, como estimar quanto tempo de estudo será necessário para dar conta de cada uma das matérias, onde nós basicamente calculamos esse tempo baseando-se na sua capacidade e absorção do conteúdo. Segundo aspecto, você aprendeu a refletir sobre a importância de saber estudar da maneira correta e como isso influencia no seu ritmo de estudos. Foi nessa etapa que você aprendeu sobre a quantidade máxima e mínima de horas a serem estudadas por dia. Logo em seguida, foi o momento de refletir sobre o quanto você já sabe sobre cada matéria a ser estudada, além do motivo pelo qual esse autoconhecimento impacta diretamente na sua velocidade no momento em que você estiver estudando. E para finalizar, você teve a oportunidade de aprender mais sobre o seu tempo disponível para estudar. Considerando o seu tempo líquido de estudos, você tem uma noção mais exata para realizar o seu planejamento e otimizar a sua rotina de preparação. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, me procure lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, você também pode usar o Spotify ou o Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.